Vamos para a lição, a lição é a número 4, o tema da lição, o tema da lição, texto áureo, 1, 2, 3, Lucas, a verdade prática, 1, 2, 3, O alcance espiritual da vida de um crente avivado, revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Vamos para a leitura bíblica em classe Lucas 4, 14 a 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, encerrando o livro, e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então, começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, Não é este o filho de José? Palavra de Deus. Senhor, seja com todos nós, tome assento. Glória a Deus. Hoje nós vamos então falar do ministério avivado de Jesus. Nós estamos falando sobre o tema, aviva a tua obra. O chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus é o nosso estudo deste trimestre. E a lição de hoje é a lição de número 4, o ministério avivado de Jesus. Já vimos sobre o avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora vamos ver sobre esta lição. Jesus, meus irmãos, ele é o nosso padrão, o nosso modelo, o nosso referencial. Ok? Quem é o nosso referencial? Quando alguém diz assim, o pastor quer que a gente seja igual a ele. Você está equivocado. O pastor quer que eu e você sejamos igual a Jesus. Porque Jesus é o nosso modelo. É a nossa referência. É para ele que devemos olhar, correndo a carreira, caminhando a nossa vida. Quando Jesus nos converteu, nossos olhos estavam fitos nele. A gente queria ser igual a ele. Sim ou não? Isso é natural quando a gente se converte do ponto de vista da vida com Deus. E, ao passar do tempo, a gente vai fazendo algumas coisas erradas. Nós vamos parando de olhar para Jesus e começamos a olhar para os outros. É muito importante o que Paulo disse, entre outras coisas, mas para esta lição é muito importante. Ele disse, sede meus imitadores enquanto eu sou de Cristo. Ou seja, me imitem se eu estiver imitando Jesus. Se eu parar de imitar Jesus, não me imitem mais. Então, e Paulo escreve, na carta aos Efésios 5.1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E o próprio Deus, no livro de Levítico, E agora Pedro, ele usa novamente esse versículo, primeiro de Pedro 1.16, por ali. Ele disse que Deus disse, Sede santo como eu sou santo. Qual que é o padrão de santidade do crente? Como Deus é santo. E a palavra santo quer dizer, no hebraico e no grego, separado, numa etimologia mais profunda, separado para Deus e a serviço de Deus. Então, como que é ser santo? Conforme Deus. Deus é separado do pecado. Deus é separado do imundo. Deus é separado daquilo que é profano. O que é que é profano em simples palavras? Tudo que está contra a vontade de Deus. Estão me ouvindo? Estão prestando atenção? Deixa para conversar depois, quando estiver em casa. Agora nós vamos prestar atenção na palavra. Ok? Amém? E aí, meus irmãos, em tudo isso, eu tenho que olhar para Jesus. Eu vou conseguir ser igual a Jesus nessa vida? Não. Não vou. Jesus é a perfeição plena do ser humano. Ele foi 100% Deus, 100% homem. E ele foi 100% Deus perfeito, como sempre. E ele foi 100% homem perfeito. Mas uma coisa assim, todos os dias eu posso ser melhor que o dia anterior. Essa é a questão. Claro que nós temos uma natureza pecadora que está em nós e que deve estar subjugada pelo Espírito. O velho homem tem que estar morto todo dia e o novo homem se renovar todo dia. Você está entendendo? Então nós corremos a carreira que nos está proposta. E todo dia nos aperfeiçoando. Até alcançar a estatura de varão perfeito. Se você está piorando, você está desviado. Como assim, pastor? Estou falando verdade, não estou aqui atingindo ninguém. Tem gente que depois que começa a desviar, você fala uma verdade e eles falam que você está atingindo as perfeitas. Já estou com nojo disso. Deus me livre. Olha aqui. Se você parou de melhorar, você está desviado. A Bíblia diz que a gente dá fruto, mais fruto e mais fruto ainda. A gente cresce com Jesus. Com Jesus ninguém para. Não existe isso. Se é um engano do inimigo. A gente não para. Você não consegue. Se você parar de fazer a vontade de Deus, você começou automaticamente a recuar. Daqui um pouco está frio. Está caindo. Está cego. Dizendo que todo mundo está te acusando. Que ninguém te ama. Que ninguém quer saber de você. Isso é uma cegueira. Se eu estiver correndo a carreira, preste atenção e abro os olhos do entendimento em nome de Jesus Cristo. Se eu estiver correndo a carreira que me está proposta, você não vai me parar nunca. Vocês todos podem se levantar que não vão me parar. Porque quando você tem uma decisão, não é a sua força, é a graça de Deus na sua vida. Então, para de dar desculpas, coloca a vida no trilho e você vai ver Deus te dando força. Não dê lugar ao Satanás, dê lugar ao Senhor. Amém? E o nosso referencial é Jesus. Satanás não parou em Jesus. As tentações não pararam em Jesus. As provocações não pararam em Jesus. Quiseram matar Jesus. Aqueles que Jesus veio salvar, quiseram matá-lo, lançá-lo do monte do precipício. Eu fui ali umas três, quatro vezes. Um lugar ali, onde do monte do precipício, você vê toda a região do vale de Jezriel. Onde está o Meguido, mais à frente, os outros montes, tudo ali em volta. Quiseram lançar Jesus de lá. Jesus passa no meio deles e vai para Cafarnarum. Nem isso faz Jesus deixar de amar e deixar de morrer por eles. Jesus é o nosso referencial. Ele foi julgado e condenado pelo povo que ele morreu para salvar. Sendo injuriado, não injuriava, diz Pedro. Sendo caluniado, não caluniava. Jesus é o nosso referencial. Que homem perfeito. E nós vamos olhar para esse ministério de Jesus. A lição, do meu ponto de vista teológico, não é tão rica como deveria ser quando se fala de Jesus. Mas nós temos coisas muito boas para aprender na lição de hoje. O Senhor Jesus, ele iniciou o seu ministério justamente nessa, de maneira mais efetiva, justamente nessa leitura que fizemos. Mas quando é que de fato inicia o ministério? Quando ele é cheio do Espírito Santo. Sai do Jordão tendo sido batizado. Ali inicia-se o ministério de Jesus Cristo. E ele viveu todo o tempo da sua vida de maneira perfeita. E ele não viveu como o Deus que ele é. O verbo se fez carne, o verbo era Deus. Só que mesmo sendo Deus, Filipenses 2, 5 a 11. Não usurpou ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de servo. Ele não podia vencer como Deus. Está prestando atenção? Não quero chamar mais atenção de vocês não, por favor. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele tinha que vencer como homem. Ele era o segundo Adão. Se ele não fosse o segundo Adão, não podia vencer. Se ele exercesse os seus dias aqui como Deus, não podia vencer. Ele tinha que vencer como homem, para como homem, sendo o exemplo máximo, nos trazer salvação. Por isso, ele vence. E por que ele vence? Por vários motivos, mas o principal é porque ele estava ungido pelo Espírito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu. Eu me lembro quando, ainda novo convertido, recém-convertido. Acho que tinha, o que, duas semanas, alguma coisa assim. E teve um acampamento da igreja presbiteriana, tradicional, onde Jesus me converteu. E estava ali o pastor Clói, um homem abençoado, ungido de Deus. E ele deu oportunidade para os jovens naquela noite, naquele acampamento. E eu falei assim, Senhor, fala comigo, o que eu devo falar? Que eu estava querendo falar desse Jesus que muda. E eu abri a Bíblia assim, e saiu Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E eu fui tomado de choro, eu não conseguia terminar a leitura. Porque Deus estava falando comigo, eu te ungi. E talvez alguém pudesse dizer, mas sim, foi para o Messias. Pois é. E o Messias disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. E, desde então, a minha vida, e isso não é exaltação, porque o exaltado é abatido. Mas isso é exaltação a Deus e o poder que Ele tem de mudar pessoas. Desde então, a minha vida sempre foi cheia de Deus. Para a glória de Jesus Cristo. Mas a manutenção é cara, muito cara. E não cara como dinheiro, mas cara por tantas coisas. E esse Jesus, ele tem uma comunhão com o Espírito Santo muito especial. Está aí no primeiro tópico da nossa lição. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é atuante na pessoa de Jesus de maneira tremenda, gloriosa. Tanto é que lá, quando Maria vai se achar grávida, o anjo aparece para Maria, Gabriel, o anjo mensageiro, e diz para ela que o Espírito, o poder do Altíssimo, virá sobre ela. Quando Jesus agora continua, nasce, a perseguição, tudo acontece. E ele agora está com aproximadamente 30 anos. Ele vai para ser batizado no Rio Jordão. Quando ele está se aproximando, aí tem a frase linda de João Batista. E ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus, ele submete-se ao batismo de João. João diz que não quer batizá-lo, porque quem é ele para batizar aquele que é maior? E Jesus diz, cumpre, cumprir toda a lei dos homens. E Jesus é batizado. Quando ele sai das águas, glória a Deus. Ele tem ali a manifestação da trindade santa. E uma voz do alto, o Pai Eterno diz, este é meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. A ele vocês devem ouvir. Talvez, esta seja a colocação que mais desobedecemos. A ele vocês devem ouvir. Maria, em João no capítulo 2, no primeiro milagre de Jesus. Ela diz, façam tudo o que ele vos disser. E a gente, às vezes, ouve a mente, ouve os sentimentos, ouve as razões, ouve certos gurus, ouve o próprio diabo, mas não ouve Jesus. Quantas pessoas dentro das igrejas que não perdoam? Verdade, sim ou não? Quantas pessoas dentro das igrejas que são mentirosos? E eu acho que uma das piores mentiras que existem, irmãos, é a mentira para o pastor. Porque o pastor é o representante de Deus, seja ele quem for. É uma ousadia muito grande. Quantos de nós, no meio das igrejas, só vai para a igreja o dia que quer? Será que estamos ouvindo Jesus? Eu sei que o Pai Eterno disse, a ele vocês devem ouvir. Jesus, então, passa por essa cena e a manifestação da trindade santa é clara. É perfeito. O Pai fala, Jesus está ali e o Espírito Santo está ali, encheu Jesus. E ele se manifestou como forma corpórea de uma pomba e a trindade santa está ali, manifesta. A palavra trindade não existe na Bíblia, mas a trindade existe claramente na Bíblia. E aí, quando Jesus é cheio do Espírito Santo, imediatamente é conduzido ao deserto. Eremos, lugar de batalha. E ali no deserto, ele vai pagar o preço do seu ministério. Tem gente que diz que não precisa orar e nem jejuar mais. Jesus precisou. Interessante, né? Paulo precisou, Pedro precisou, a igreja precisou, mas os crentes de hoje dizem que não precisa, que o sacrifício de Jesus foi completo. E eles usam a teologia paulina, para dizer que não precisa orar e jejuar. Os teólogos aí desviados, né? Usa a teologia paulina, mas não usa a vida de Paulo. Será que Paulo ensinou que não precisava e mesmo assim ele orou e jejuou? Por quê e para quê? Não é uma discrepância? Mas Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E Mateus 4 e Lucas 4, de 1 a 11, Mateus diz que o Senhor, e Lucas, que o Senhor foi tentado, não só as três tentações, ele foi tentado durante os 40 dias. E aí teve as três últimas tentações. Quando Jesus, ele é tentado, irmãos, ele vence a tentação. E que jeito que Jesus vence a tentação? Usando a palavra de Deus. Então eu pergunto, que jeito que um crente vence a tentação? Não é dizendo, vai embora, Satanás, se você não vive a palavra. Jesus vivia e usava. Só pode usar a palavra quem vive. Escute isso. Os filhos de Sebas chegaram para os demônios, missionária Sônia, evangelista Cleomar. Chegaram para os demônios, eu falo com eles porque eles são líderes da tarde de adoração e milagres e usados no Ministério da Libertação. Os filhos de Sebas chegaram. Em nome do Jesus que Paulo prega, nós expulsamos vocês, os demônios. E aí vocês lascaram mesmo. Porque a gente, claro que sabemos quem é Jesus e Paulo também. Mas vocês quem são? Deram uma surra neles, que eles foram nus, envergonhados, expulsos pelos demônios. Quiseram expulsar os demônios, e os demônios expulsaram eles. Você entende isso? Por quê? Porque eles quiseram usar uma palavra que eles não viviam. O nome de um Deus que eles não serviam. E eles eram filhos de sacerdotes. Agora Jesus não, Jesus não está como Deus. Ele está como homem, tanto é que ele tem que orar e jejuar. Homem de Deus, mulher de Deus, pessoa que quer ser avivada, tem que orar e jejuar. E aí o Satanás vem com tentações. A primeira tentação de Satanás é na região física, na área da fome, da carência. Jesus está com 40 dias sem comer e sem beber. Amém, irmãos? 40 dias sem comer e sem beber. Diga para as pedras se transformarem em pães. A primeira tentação de Satanás é na carência. Ele investiga você e eu. Procurando quem possa tragar, oferece algo que mata a nossa carência. Alguém está ouvindo essa palavra? E a oferta dele é tentadora. Por isso que é o monte da tentação. Porque tenta. E escute bem. O diabo não perde tempo, como muitos de nós perdemos com tanta coisa. O diabo, ele investe o tempo dele. E quando ele tenta Jesus, Jesus está voltado para Deus, se consagrando para Deus, vivendo a palavra de Deus, então a palavra de Deus está no coração e na boca de Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode falar o que você quiser para mim, ô diabo. Que eu vou obedecer o que Deus fala para mim. Por quê? Porque eu sei que a sua proposta me destrói. Mas a de Deus me levanta. Vocês estão ouvindo? A palavra do diabo, por mais que ela seja boa e agradável aos meus ouvidos, me rouba do jardim. A palavra de Deus me mantém no jardim. A vontade do diabo me rouba os meus jardins. A palavra de Deus me faz viver e desfrutar os meus jardins. Alguém está entendendo? Por que o senhor está perguntando, pastor? Por que o diabo não quer que você ouça esta palavra? Jesus, ele vence vivendo e usando a palavra. Tem muita gente que fala, use a palavra, use a palavra. Mas se você não vive, não adianta. Primeiro é viver a palavra. Praticar a palavra. Quem é aquele que não será vencido pelos rios, pelas tempestades, pelos ventos? É aquele que pratica a palavra. Virão rios, ventos e tempestades, combaterão contra aquela casa, mas ela permanecerá inabalável. Por quê? Porque este é aquele que ouve e pratica a minha palavra, diz o senhor Jesus, no capítulo 6, finais dos versículos ali de Lucas. E quem é o que é derrubado? É aquele que ouve, mas não. O primeiro construiu na rocha, o segundo construiu na areia. Cai facinho. Constrói qualquer coisa na areia. Primeiro rio que vier. Primeiro vento. Tempestade, então. Ponha os seus pés na rocha urgentemente. E essa rocha não é Jesus. Essa rocha do texto que estamos falando é a prática da palavra. Jesus é a rocha angular, fundamental, que sobre ele foi edificada a igreja. E aquilo ali é um texto. Agora esse é outro. Esse aqui está ensinando a gente viver uma vida inabalável. Quem é que vive uma vida inabalável? O praticante da palavra. Jesus vai vencer, vivendo a palavra. Por isso o diabo não lhe derrota. Não lhe convence. Não lhe tenta. Não, mas olha aqui os reinos. Somente ao senhor teu Deus adorarás. Uma pessoa cheia da palavra, ele não troca Jesus por dinheiro, não troca Jesus por nada. Nós temos que nos encher da palavra. É a palavra. Mas não adianta conhecer a palavra, tem que ser praticante dela. Conhecer a palavra o diabo também faz. Diga assim, nós, eu e os meus irmãos, somos parecidos com Satanás. Fala baixo, hein? É. Satanás tem fé? Os demônios creem que estremecem. Satanás sabe que a palavra de Deus é a verdade? Você tem fé? Você sabe que a palavra é a verdade? O povo que serve Satanás jejua? Sim, jejua. Jejua, consagra, faz roncó. Nós também, né? A gente jejua, sim ou não? O povo lá do Satanás faz campanha? E nós? O povo lá do Satanás fala línguas estranhas e estranhíssimas? Fala. E nós? Só que são diferentes, mas fala. É. Você vai observar que a gente faz tudo a mesma coisa. Só que com uma diferença. Satanás não obedece a palavra de Deus. Ele não pratica a palavra de Deus. A única coisa que nos difere do diabo é quando somos praticantes da palavra. Vira para o seu irmão e pergunta quem é você. A palavra diabolos quer dizer adversário. Nós não podemos ser adversário. Nós temos que ser de Deus. Dominados pelo Espírito Santo. Se você não gostou dessa palavra é porque você não pratica ela. Mas se você gostou, certamente você é um praticante da palavra. Então, em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. Por quê? Porque ele praticava e então fez toda a diferença. Vai-te, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás, prestarás culto. Então, o Espírito Santo na vida de Jesus. Agora, o Espírito Santo, no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus vai iniciar o seu ministério. Quando ele foi batizado, quando ele foi tentado. E ele agora paga o preço do ministério. Está vendo a sequência? Pagou o preço do ministério. Passou pelas tentações. Foi aprovado. E agora começa o ministério. Essa é uma sequência lógica para quem quer servir a Deus. 1 Timóteo 3,10. Paulo diz que os obreiros, primeiro tem que ser provados. E se forem achados irrepreensíveis. Então, consagrados, aceitos, levantados. Então, Deus primeiro. E isso vale para qualquer um mesmo que não seja obreiro. A gente aceita Jesus e é uma coisa deliciosa. A gente começa a ter experiências com Jesus fantásticas. Tudo muito bem. Mas depois começa a tentação. Não é assim? Porque o diabo não quer que você dê sequência a uma vida com Cristo. Então, vem as tentações que querem te tirar da igreja. Que querem fazer com que as riquezas sufoquem a palavra de Deus. As provas e tentações sejam como espinhos. E a semente foi lançada. Aí vem as aves de rapina querendo roubar o que você recebeu. A semente é à beira do caminho. Tudo quer tirar nós de Jesus. Você pode ir lá para uma iniciação satânica. Que as coisas vão cooperar. Você pode começar a vender seu corpo lá num prostíbulo. Que aí você começa a ganhar muito dinheiro. Principalmente nessas nações onde a gente vai misericórdia. Mulher para essas nações é como um pedaço de carne. É uma coisa bem esquisita. Vai dando certo. Faz um pacto com o diabo. Ninguém te atrapalha. Agora começa a servir Jesus para você ver. Ter honestidade em ter Deus na sua vida. No mundo tereis aflições. Os levantes virão. Satanás bramando como um leão vai procurar te tragar. Porque o diabo não pode ser salvo. O diabo não pode mudar a realidade futura. A igreja vai casar com Jesus e pronto. Só que ele quer tirar o número máximo de pessoas de ser salvo. Ele sempre odiará a Deus e tudo que diz respeito ao nome de Deus. E como que ele pode fazer isso se ele não pode concorrer com Deus? Ele quer tirar pessoas que Deus ama do caminho da salvação. E aí, queridos, quando você quer servir a Deus, as coisas se levantam. Mas vale a pena. Porque Deus usa os levantes, Deus usa as tentações, Deus usa as provações para preparar a minha vida para o céu. Por isso que Pedro vai dizer, o Paulo 14, 22 de Atos. Importa que por muitas tribulações herdemos o reino dos céus. Importa. É necessário. Por quê? Tribulação ali, a palavra no grego, diz respeito a rastel. O rastel dos romanos, dos gregos. Que ele era usado para tirar a palha do trigo. Para tirar a sujeira daquilo que ele queria limpar. E a tribulação, ela tira a sujeira de nossas vidas. E aí a gente herda o reino. Porque Deus trabalha conosco. Aí a essa altura eu posso fazer uma pergunta. O que é que as tribulações têm feito na sua vida? Limpeza ou sujeira? Porque nelas a gente pode mudar de vida, melhorar de vida, aproximar de Jesus. Ou sujar a vida, lambuzar mais um pouquinho e se afastar de Jesus. O Senhor venceu com a palavra, praticando e usando. E agora no ministério, ele quer ensinar. Para que todos nós possamos vencer. Por isso que ele vai completar. No mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. Eu venci. Que vantagem há em ver um Deus dizendo eu venci. Mas só que não era Deus. Era Jesus Cristo o homem dizendo. Para o homem. Eu venci. É como se eu e o Gerson Honório. tivéssemos a mesma forma, a mesma força, a mesma visão, os mesmos níveis de todas as coisas. Nós fôssemos iguais. Univiterinos e de coração, de sentimento, de força física, tudo igual. E aí, eu pego e saio correndo para vencer uma corrida. E ele não está nela. E eu vou nessa corrida. E chego lá na frente e venço a corrida. E vencedor eu chego para ele e digo, eu venci. O que eu estou dizendo? Hã? Se eu venci, você também vence. Por quê? Porque o que eu tenho, você também tem. 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 O Espírito do Senhor Deus está sobre a igreja. Jesus, quando ele ora, e ele diz, recebei o meu Espírito. E sopra sobre eles o Espírito. E aí ele diz, assim como o Pai me enviou, vos envio a voz. O mesmo Deus que me capacitou com o Seu Espírito, agora está capacitando você. Pai, eu lhes dei a glória que Tu me deste. Que glória é essa? A glória de vencer. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Mas a glória de vencer, de ser ungido, de levantar todo dia, de triunfar. Ele deu a nós. E agora ele diz, eu venci. E o que está sobre mim, o Espírito Santo também está sobre você. Eu venci porque o Espírito está sobre mim. Você vai vencer porque o Espírito está sobre você. Então o que eu tenho que fazer? Avivar a minha vida todo dia em Cristo. Por isso o mandamento de Paulo aos Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda. Mas, aí vem o mandamento. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. E aí vem outro mandamento. Não apagueis o Espírito. Escrevendo aos textos alonicenses. Não apague o que Deus acendeu em você. E é interessante que o mandamento é para mim. Não apague o Espírito. E que jeito que eu não apago o Espírito? Colossenses 3,5 me ajuda. Vai fazer morrer a vossa natureza terrena. Eu tenho que provocar isso em mim. A morte da minha natureza terrena. E como que eu faço isso? Galatas 5,16 e 17 me ajuda. Se você andar no Espírito, você não consegue satisfazer os desejos da sua carne. Aí que está o segredo. Andar no Espírito é o quê? Andar conforme a palavra de Deus. Porque o Espírito vê nos convencer da verdade. Está gostando não? Toda vez que eu deixo de praticar a verdade. Não adianta mudar de igreja. Apesar de que tem uns aqui que não vai congregar conosco mais. E eu sei disso pelo Espírito de Deus e por rebeldia da pessoa. Mas você pode mudar de igreja. Mas você não vai conseguir mudar essa palavra. A igreja lá não vai mudar essa palavra aqui. Eu digo aqui, não na igreja. Aqui no livro que eu estou apontando para ele. Qualquer igreja que pregue essa palavra está preparando nossas vidas para o céu. Qualquer igreja que deturpe essa palavra é criminosa e não é salva. E está preparando vidas para o inferno. Por isso, fuja dos falsos mestres, das falsas doutrinas e dos falsos caminhos. Você pode não amar essa igreja. Se tiver de mudar, mude para outra igreja que pregue a palavra com a verdade também. Não há problema. E aí, o ministério de Jesus foi ungido. se tornou a líder de uma das seitas mais terríveis. Escute. O Anderson, um querido irmão, congregava na sede conosco no início, foi chamado para orar num lugar para uma pessoa que estava com câncer em estado terminal só o couro e o osso. E ele chegou naquele lugar e quando ele foi cantar o Espírito Santo falou no ouvido dele não cante nenhum hino não levante nenhuma oração neste lugar ela blasfemou contra o meu espírito. E quem é aquela pessoa? fez parte da igreja nossa quando, nossa eu digo, mas eu não estava aqui na época quando abriu lá num lugarzinho pequeno na Tiradentes e ela fez parte foi salva foi cheia do Espírito Santo só que saiu da igreja apaixonou numa liderança eclesiástica e por causa disso não sei o que inventou um pinhado de história e agora na hora do culto ela ficava no bar antes da igreja e as pessoas passaram você vai fazer o que lá naquela igreja? você vai falar em língua estranha eu também falo e abri a boca e falava e bebendo cerveja no bar blasfemou contra o Espírito Santo infelizmente essa alma foi para o inferno e numa situação bem terrível pastor mas Deus odeia as pessoas? não Ele odeia o pecado e te diz que você deve fugir do pecado por isso que Ele veio para a cruz porque amou o mundo de tal maneira se Ele deixou Jesus ser moído por causa dos nossos pecados não brinque com a salvação que Deus lhe deu por isso o escritor aos hebreus Cristologia Pura o livro dos hebreus Ele diz ai de nós o ai de Deus é a pior coisa que alguém pode ouvir no apocalipse tem três ais ai dos moradores da terra ai 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 agora o escritor diz ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação pastor o senhor está querendo me passar medo não estou pregando a palavra com liberdade de pregar porque eu sou pastor ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação tão grande salvação por que? primeiro porque eu não mereço eu não mereço e Ele veio me salvar primeiro porque Jesus não merecia sofrer tudo que Ele sofreu mas Ele resolveu passar tudo terceiro porque Ele me amou até o fim mesmo eu sendo objeto do seu ódio Ele me amou até o fim não negligencie tão grande salvação por isso o mesmo escritor 10 26 ali de Hebreus por ali Ele diz que ai de nós se continuarmos pecando voluntariamente e ai não vai faltar para nós uma coisa se não expectação horrível de juízo e condenação você é livre o Espírito do Senhor Deus está sobre nós a graça do Senhor é abundante sobre nós a sua glória está sendo derramada sobre nós o Espírito está sendo derramado todos os dias é hora de nos levantar e aprender a viver para a glória de Deus alegremente Jesus tinha uma comunhão tão linda com o Espírito Santo e Ele está nos ensinando ter também segundo tópico qual é? Jesus a igreja cadê a igreja pelo amor de Deus um, dois, três o valor da oração meus irmãos orar é tudo que o diabo não quer que você faça orar é tudo que o Espírito Santo quer que você faça o próprio Espírito ora até hoje ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis irmãos o próprio Jesus ora por nós a Bíblia diz que ele intercede ao Pai ele é o intermediador e é o intercessor nós precisamos levantar nossa vida de oração mais do que nunca está escutando? mas não está dando glória nós precisamos irmãos mais do que ontem orar hoje mais do que hoje orar amanhã escute o diabo calou a maioria dos crentes e maioria mesmo escute a maioria dos crentes esfriaram no amor por se multiplicar a iniquidade o amor de quase todos esfriou Mateus 24 12 muitos apostataram da fé legítima a fé verdadeira agora Deus é o nosso servo é Deus que tem que nos servir não irmãos é a igreja que serve ele nós queremos comandar Deus na nossa história não ele é o cabeça nós somos membros do corpo é ele que comanda as nossas vidas ele é o senhor é kirios no grego ele é o senhor e Jesus pela oração do pai nosso ensina demais a nós pai nosso que está no céu pai nosso ninguém serve Jesus fora de uma comunidade o pai é nosso a lei dele é para nós a palavra dele é para nós o comando dele é para nós pai nosso nós somos membros de um corpo então eu não sou igreja fora do corpo está escutando fora do corpo eu não sou igreja eu sou igreja no corpo fora do corpo eu sou um membro morto no corpo eu sou um membro da igreja nós temos que aprender pai nosso pai nosso ele é que manda o nome dele tem que ser santificado nas nossas vidas ele tem que ser santificado na igreja e no meio de gente que erra a igreja erra o pastor erra as pessoas erram nós não somos nós não temos a plenitude da perfeição mas estamos caminhando para ela todos os dias e ele é pai nosso e o nome dele tem que ser glorificado e tem que ser santificado em nós o reino dele tem que vir para nós vem a nós o teu reino quem reina é ele quem comanda é ele o rei é que manda por isso seja feita a tua vontade assim na terra como tem sido no céu ele que manda é a vontade dele e toda oração que eu faço eu encerro dizendo seja feita a tua vontade porém contudo entretanto a tua vontade seja feita o pão nosso de cada dia é ele que dá o pão de cada dia tanto físico quanto espiritual é ele se ele não quiser você vai ter escute isso se ele não quiser você vai ter uma mesa repleta de comida mas não vai conseguir comer e Deus é especialista em fazer isso a pessoa lá em Uberlândia toda vez que dava um enchente a represa dele quebrava e perdia tudo agora eu quero ver fez um negócio de concreto gastou milhões e levantou um negócio agora eu quero ver Deus secou o rio está lá o monumento levantado e o rio seco brinca com Deus não se ele não quiser você tem pão na mesa mas não tem apetite para comer se ele quiser você tem apetite e não tem o pão porque não soube ser grato quando tinha tem que ter temor de Deus o pão nosso de cada dia dá nos hoje não chega na mesa e vai comendo não chega na mesa e reverentemente agradece aquele que dá o pão de cada dia alguém chega para mim pode comer pastor nós já oramos consagrando vocês já oraram consagrando até agora então eu vou orar agradecendo porque eu vou poder comer porque a gente agradece a gente ora por dois sentidos primeiro para consagrar segundo para agradecer gratidão pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa os nossos pecados assim como temos perdoado há uma relação mútua eu erro você erra nós nos perdoamos olha que oração linda ontem nós falamos isso para os casais eu erro você erra nós erramos então vamos perdoar diariamente e a vida da comunhão perdoa assim como eu tenho perdoado o grego não tem variação é da mesma forma que eu perdoa o senhor me perdoa também então se eu não perdoa Deus não vai me perdoar se eu perdoa pela metade Deus perdoa pela metade ou seja não vai perdoar é necessário perdoar de coração para que o perdão de Deus venha sobre nós porque é perdoando que se é perdoado não nos deixe cair em tentação a tentação virá ela vai acontecer de maneira maior ou menor dependendo do tempo como será o que te tenta mas pai tem misericórdia me dê graça me encha do teu espírito não me deixe cair em tentação livra do mal me livra do mal e aí o mal tem muita coisa nesse mal por aí pois teu reino o poder e a glória para sempre amém Jesus viveu uma vida de oração e ensinou os discípulos orarem assim agora eu devo orar o pai nosso sempre não isso é uma reza o pai nosso vez ou outra devo orar amém mas não como uma reza o pai nosso Jesus usou o método dos rabinos para ensinar janelas da oração pai nosso que está no céu aí você vai falar desse pai nosso de diversas maneiras e vai cada janela uma entrada no clamor Jesus ensinou a forma que ele orava os caminhos que ele entrava primeiro exaltando o pai que está nos céus amém toda oração seria bom se iniciasse assim e Jesus viveu uma vida de oração Jesus orou várias vezes o escritor aos hebreus no capítulo 5 diz que Jesus serviu no seu ministério com súplicas e lágrimas irmão se Jesus fez isso eu tenho que chorar mais que Jesus misericórdia de mim tem que ter mais quebrantamento tem que vir para oração não para dormir sobre os joelhos mas tem que ajoelhar para falar com ele ajoelhar é se humilhar muitas vezes orando em pé você ora com teorias de oração mas quando você ajoelha você está se quebrantando diante dele e não só se quebrantando mas reconhecendo ele é a majestade eterna nós nos dobramos para ele e aí vai muita coisa Jesus viveu uma vida na unção do espírito com unção nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do espírito santo a semelhança da atuação do espírito santo no ministério de Jesus Cristo a unção é aquilo que me envolve a unção é aquilo que me comanda é aquilo que me convence primeiro de João 2 20 João afirma vocês sabem tudo porque porque a unção do santo está em vós então quando o senhor se apodera de mim eu tenho entendimento de tudo ele não está dizendo que eu não preciso participar de um seminário bíblico que eu não preciso estudar a bíblia não ele está dizendo você terá discernimento de tudo já viu que tem coisa que você ouve alguém falar desde que você esteja coração puro viu porque o coração que não está puro fecha para muita coisa que Deus está falando mas quando você está com o coração puro é uma pessoa de Deus quer aprender quer estar junto e você ouve algo que o seu coração fecha a unção do santo dizendo vai estudar isso aí porque não é bem desse jeito a unção do santo por isso que ele vai dizer no versículo 27 que nós sabemos que nós não temos necessidade de que alguém nos ensine porque a unção que está em nós é verdade e não é mentira aquilo que nós aprendemos que o senhor nos ensinou deve permanecer em nós e deve reger os nossos passos quais são os ensinos mais profundos da palavra de Deus é que nós devemos seguir Jesus que nós devemos santificar nossa vida que nós devemos ter uma vida de oração uma vida de jejum que nós não devemos faltar culto que devemos ter permanência na casa de Deus não devemos deixar de congregar como é o costume de muitos em Hebreus 10 25 embora tenha uns desigrejados querendo distorcer os versículos mas a gente sabe de maneira pura que estar na igreja é prazer ou não esse é o meu mundo esse é o meu mundo quando o esposo fala para a esposa você quer ser crente demais esse esposo está desviando porque a esposa está dizendo não vamos para a casa de Deus não vamos servir não esse esposo está desviando porque o prazer de quem ama a Deus é estar na casa dele a gente ama a Deus se a gente não tiver domínio a gente exagera mesmo é por isso que tem que ter equilíbrio ai Jesus se eu pudesse eu nem trabalharia eu já ia levantar e ir para a casa do Senhor e passar lá o dia todo porque é prazer ali está uma glória diferente para quem tem uma vida com Deus por isso que o ladrão de coroas irmãos irmãos se a mensagem falou ou não falou conosco você acredita que teve gente falando que eu estava jogando indireta com essa mensagem eu tenho que parar de pregar então tem que parar quinta-feira aqui eu preguei muito contrariado com muitas coisas mas a mensagem foi revelada por Deus sobre nós temos que ir a Jesus 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 vinde a mim todos vós convite universal sabe o que aconteceu a irmã da irmã Kate teve uma experiência inexplicável maravilhosa naquele peso que estava o culto por falta de tanta coisa e pronto naquele culto pesado do jeito que estava a irmã da irmã Kate de ânima Ana Ana Maria orando a Deus ouvindo a palavra a criança dormiu Deus fez a criança dormir e ela pôde compenetrar na palavra e ela ali falando com Deus Jesus entrou na sala dela e ela disse chorando eu via que ele era Jesus mas eu não via o rosto dele eu queria ver o rosto dele não tinha jeito a Bíblia diz que não tem como ver o rosto dele e aí ela disse e ele veio e me abraçou aí ela disse eu senti tanta ternura que eu nunca senti na minha vida lá em Brasília pela internet aí ela disse que quando ele abraçava e ela sentia toda aquela ternura o que ficava na cabeça dela é porque é que eu não encontrei ele antes e ela veio aqui ontem no encontro de casais e ontem ela aceitou Jesus aqui se for para aplaudir dê glória ao Jesus que faz isso as coisas são puras para os puros Jesus Jesus está na sua palavra não brinque dizendo que o homem está fazendo isso você não sabe o preço de uma mensagem a unção ela é viva tem que ter pureza tem que ter desejo tem que ter querer tem que abrir os olhos para ele para ele voltar se para ele ele é Jesus pelo amor de Deus será que é difícil entender isso para quem o ama é prazer e a unção do Espírito Santo irmãos ela tem que estar na vida do obreiro um obreiro sem unção é um fracasso ele pode até convencer multidões a muitas coisas mas não será Deus será o homem a unção do Espírito Santo quando ela tem liberdade de estar no obreiro na obreira essa pessoa vai ser frutífera as palavras serão diferentes a unção estava em Jesus e eles disseram ninguém falou como ele nós nunca ouvimos tanta sabedoria ninguém falou como Jesus falou o que que era é isso o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e essa unção tem que estar na vida do crente seja ele obreiro ou não aí eu lembro daquelas irmãzinhas de antigamente que pode existir bastante hoje também claro mas elas andavam com a Bíblia debaixo do braço não sabia ler a Bíblia mas sabia ser santo estou falando das fiéis e onde elas chegavam chegavam a glória elas começavam a orar e a glória a unção 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 Deus não escolhe gente intelectual para derramar a unção e nem gente que não tem conhecimento para derramar a unção Deus escolhe corações para derramar a unção viver uma vida na unção do espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja a palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz eu convido a igreja nesta manhã a buscar avivamento não o avivamento que nos faz falar em mistérios ainda que ele traga tudo isso mas o avivamento que nos faz imitar Jesus sentir o que Jesus sentia falar como Jesus falava quando eu participei da igreja católica vivendo uma vida pregressa mas tem coisas que sempre fica na mente nossa e tinha uma música do padre Zezinho que falava sentir como Jesus sentia ouvir como Jesus ouvia e ao fim da luta eu sei que mais feliz alguma coisa assim nós temos que aprender viver como Jesus viveria no nosso contexto de vida nosso propósito é imitar Jesus nosso propósito é ser como ele seria no nosso contexto de vida Jesus é o meu exemplo ele é também o meu amor o tudo que eu desejo acima de tudo nessa vida Jesus por isso que o desejo do coração do crente é ser como Jesus fiquem fiquem sob os pés nós vamos orar Taísa Dias Deus te abençoe minha filha glória a Deus por isso viu Deus abençoe vocês nós vamos orar e a pergunta é você vai ficar olhando pra trás preocupado com isso com aquilo ou você vai quebrantar seu coração e vai falar Deus eu me envergonho de ter sido quem fui até hoje porque eu tentei imitar muitos mas não tentei com todas as forças imitar o Senhor e a partir de hoje eu preciso da Tua graça porque eu quero imitar o Senhor como eu devo imitar não vai ter glória a Deus nessa hora também não né nós temos facilidade de imitar Michael Jackson fazer a dancinha dele temos facilidade de imitar as vozes eu quando era do mundo eu imitava várias vozes temos facilidade de contar o que aconteceu na novela temos facilidade de falar mal da vida dos outros e como temos temos facilidade de achar os defeitos do culto os defeitos do pregador da pregadora da roupa do fulano do ciclano do cabelo mas temos tanta dificuldade de imitar Jesus temos tanta dificuldade de ter caráter de ser honesto temos tanta dificuldade de prestar atenção nas coisas de Deus não me interessa se Deus não interessa para você você também não interessa para Deus temos que buscar a misericórdia dele estou falando para a crente falando para a crente viu para a crente é hora de vivermos irmãos o mundo jaz inteiro no maligno o Brasil vai passar por dificuldades muito grandes e só vai vencer quem estiver cheio do Espírito Santo e já é uma centésima vez que eu estou falando isso e na verdade é o Espírito do Senhor que está falando é hora de nos levantar amém eu vou fazer uma pergunta e quero que você responda com quando eu vejo vocês olhando para os lados eu estou sabendo que você não está interessado nas coisas de Deus porque essa palavra é tão especial para nos acordar não é verdade você está interessado em ser um imitador do Senhor se isso é verdade mostre a partir de hoje curva a sua cabeça Senhor Deus este é o tempo esta é a hora por certo que o Senhor quer levantar uma igreja que honra o teu nome que não envergonha o teu nome por certo o Senhor quer levantar uma igreja alegre por ser salva que enfrenta as lutas mas não abre mão de viver glorificando o teu nome este é o tempo por certo que o Senhor quer curar estabilizar e fortalecer famílias por certo este é o tempo que o Senhor quer encher igrejas do avivamento do Senhor e por certo por causa disso o Senhor está procurando corações sinceros corações rendidos corações quebrantados corações de vidas que não tem outro principal interesse a não ser de viver para tua glória e morar com o Senhor na eternidade e assim o Senhor cuidará destas vidas o Senhor será Deus para estas vidas e nós seremos filhos do Senhor e o Senhor nosso Pai traga a unção do teu espírito sobre os que desejam sobre os que tomam atitudes nesta manhã de renovo sobre os que querem levantar-se para a glória do teu nome sobre os que querem desistir dos seus próprios sonhos para ter os sonhos e as direções e vontade do Senhor Gananto Plovácia assim toma pela mão cada um destes e estabelece o plano e confirma o centro do teu querer sobre todos nós santifica a igreja santifica o teu nome na igreja move as águas purificadoras saradoras do teu espírito santo ramal barei chamai traga Senhor dos céus o teu espírito faz cair sobre nós o teu espírito como na casa de cornélio e os seus convidados naquele dia batiza no espírito santo com fogo e glória e poder dos céus batiza com glória com unção com decisão com poder derrama sobre os famintos sobre os sedentos a comida dos céus as águas dos céus levanta homens e mulheres de coragem levanta jovens adolescentes crianças de coragem o batizador batiza nesta manhã derrama nesta manhã aviva nesta manhã aviva pela internet tacou cds amando aviva esta pessoa que pela internet está falando conosco orabacassai ao senhor juntamente conosco estão clamando ao senhor abençoa renova meu deus manifesta curas e milagres na igreja que se levanta para viver para tua glória assim venha sobre nós assim opere sobre nós opere sobre a igreja a jesus jesus levanta o caído fortalece o fraco levanta e anima o desanimado traga glória sobre o povo do senhor e assim meu deus a igreja esteja pronta para o arrebatamento do senhor perdoa os nossos pecados nos lava no teu sangue e nos levanta igreja vitoriosa gloriosa do senhor em nome de jesus quem concorda diga glória a deus e aplauda o senhor jesus cristo o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Transcrição e Legendas Pedro Negri